Música Penafiel assinalou o Dia Mundial do Turismo. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. Para assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de setembro, o município de Penafiel preparou algumas iniciativas. Ontem à tarde, no Largo da Misericórdia, aconteceu uma degustação de produtos típicos do Conselho. Quem por ali passou pôde deliciar-se com as tortas de São Martinho, chocolates ou os bolinhos de amor confeccionados pelos alunos dos cursos de hotelaria e restauração da empresa municipal Penafiel Ativa. Quem por lá passou também foi o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antônio de Sousa, que falou na importância do turismo para o Conselho e para o país. Uma forma de assinalar uma área de atividade económica que é extraordinariamente importante para o nosso país. É um setor que tem um peso imenso no nosso PIB e é um setor também que cresce de mão de obra, de mão de obra qualificada e, por isso, este modelo de comemoração que envolve os jovens da nossa formação, da formação da Penafiel Ativa, é também para evidenciar que esta pode ser uma opção de vida para os nossos jovens, porque por aqui vão com certeza ter emprego e com boa formação, vão ter emprego qualificado. E, portanto, nós nos últimos anos temos assistido a um aumento exponencial do número de visitantes na nossa cidade e no nosso Conselho de Penafiel. Isso é perceptível a olho nu, que há, de facto, muito mais gente que visita o nosso Conselho, que gosta de estar aqui em Penafiel. E isso deve-se, naturalmente, à notoriedade que a cidade e o Conselho têm obtido nos últimos anos, que é muita, mas também à qualidade dos serviços que nós somos capazes de oferecer aos nossos visitantes. Portanto, é um dia importante para o país e é um dia muito importante para Penafiel também. Ainda no âmbito do Dia Mundial do Turismo, no próximo domingo de manhã vai realizar-se um passeio turístico de BTT pela Via Panorâmica do Tâmaga, no Conselho de Penafiel. O concurso gastronómico Petiscando em Penafiel está de regresso com todo o mês de outubro dedicado aos petiscos do Conselho. A Associação Empresarial de Penafiel destaca que, em 2020, no sentido de apoiar o setor da restauração, amplamente afetado pela pandemia da Covid-19, organizou pela primeira vez o concurso gastronómico Petiscando, que teve logo na primeira edição muito sucesso. Na segunda edição surgiu o passaporte gastronómico, que habilitou os clientes a ganharem prémios, algo que vai acontecer este ano também. A terceira edição do evento terá mais dias do que nas edições anteriores. O valor do petisco esse mantém-se com a mesma regra de não ser superior a 5 euros, de modo a ser acessível a todos os que queiram participar. A abertura oficial será no dia 1 de outubro, onde todos os restaurantes aderentes estarão abertos e a servir os petiscos a concurso. No próximo sábado à noite, o Recreatório Paroquial de Penafiel vai ser palco da abertura do 5º Festival de Teatro Sentir Penafiel. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Penafiel, em parceria com o Grupo de Teatro de Novelas, vai começar com a peça Flagrante de Litro, do Teatro do Ave e Vila do Conde. O programa prevê ainda a subida ao mesmo palco das peças Quem Levou Teus 30 Ramos, a 29 de outubro, pelo Grupo de Teatro Fórum de Boticas, A Salvação, a 26 de novembro, pelo Teatro Experimental de Aroca, e Raposos, a 3 de dezembro, pelo Teatro de Balugas. O encerramento do festival será no dia 10 de dezembro, no Cinemax de Penafiel, com a exibição de um documentário sobre a vida da atriz portuguesa, já falecida, Eunice Munhoz. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, é o novo vice-presidente da Comissão Política Distrital do Porto do PSD. O autarco foi eleito para integrar os órgãos da estrutura social-democrata, que será liderada pelo presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto. Ontem à tarde foi apresentado o projeto Biciclar no Centro Escolar de Paredes. O Biciclar 3.9 é um projeto aprovado e financiado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, que consiste na introdução do contato com a mobilidade sustentável e com a formação velocipédica, não só no primeiro ciclo, mas também no pré-escolar. A terminar, a notícia de que, em complemento às obras de intervenção realizadas pelo município de Passos de Ferreira, na E.T. Arraigada, o município de Paredes começou ontem a limpeza e remoção de lamas do leito da Levada do Souto, no rio Ferreira, em Lordelo. Posteriormente, será realizado o arejamento do rio com a introdução de oxigênio para revitalizar a fauna aí existente.